Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. Todo sábado, a TV abre espaço para a produção das emissoras parceiras e mostra a cultura, as notícias e a diversidade do interior do Estado. E neste outubro rosa, mês da prevenção do câncer de mama, aproveitamos para conhecer o trabalho das Penélopes Solidárias. A ONG de Erechim promove a doação de mechas de cabelo e lenços para aumentar a autoestima das pacientes. Dor, fraqueza, quimioterapia, queda de cabelo. Passar por esses fatores não é nada fácil. E quem enfrenta o câncer de mama, sente na pele a importância de fazer exames e visitar o ginecologista regularmente. Nessas horas, as pessoas precisam de muito apoio dos amigos, família e ONGs, para ajudá-las a encontrar uma motivação durante o tratamento. Um exemplo deste apoio é a ONG Penélopes Solidárias. Fundada por Elisângela, a ONG tem por objetivo mobilizar os cidadãos a abraçar esta causa. Além de arrecadar lenços e mechas de cabelo para ajudar na autoestima das pacientes. Então, eu descobri o câncer de mama aos 29 anos, comecei a fazer o tratamento. E na Oncologia do Hospital Santa Terezinha, eu conheci a Regiane Basso, que ela teve câncer no útero. Então, nós nos aproximamos e falava sobre tudo na quimioterapia, menos sobre o câncer, menos sobre a doença que nós estávamos lutando. E, numa dessas conversas, a gente decidiu que, quando nós melhorássemos, nós íamos fazer algo em prol daquelas pessoas que ali estavam. A Regiane terminou a quimioterapia antes que eu. Eu mesmo em tratamento, a gente sentou, conversou e resolveu botar em prática o nosso sonho, tirar do papel. E foi aí que surgiu as Penélopes Solidárias. Faz a arrecadação de lenços, onde nós distribuímos no Hospital Santa Terezinha, na parte da Oncologia. E nós interrecada também as mechas de cabelo, que nós deixamos, a gente entrega elas, na verdade, em Porto Alegre, no Instituto do Câncer Infantil. E agora a gente fez uma parceria também com o Hospital São Vicente de Paulo, com o Instituto, com a parte infanto-juvenil, que eles atendem as crianças também com câncer. Cada ano que passa, vem aumentando mais a adesão do Movimento Mundial Outubro Rosa, que visa chamar a atenção diretamente para a realidade atual do câncer de mama e a importância do seu diagnóstico precoce. O mês de outubro é o mês representativo para a causa, o que o torna especial e destacado dos demais meses. O importante é focar neste assunto os 12 meses do ano, já que a doença é implacável e não se faz presente só no mês de outubro. O Hospital Público da cidade de Erechim, Santa Terezinha, possui um setor especial de Oncologia, que também adere ao Outubro Rosa, promovendo campanhas com seus funcionários e apoiando os pacientes que estão enfrentando o câncer de mama. O Outubro Rosa vem para chamar a atenção da saúde da mulher em questão do câncer de mama. No hospital, a gente chama a atenção das funcionárias em questão do autoexame de mama. A gente proporciona exames preventivos, o paparicolau, e mamografia para as funcionárias que têm a idade estabelecida para fazer ou histórico na família de câncer de mama para fazer a mamografia e o exame. O real é que toda mulher tenha a conscientização que tem que ir no ginecologista, procurar o profissional da saúde, da UBS ou particular, para fazer o exame preventivo. Então, a gente tem que focar no preventivo, está tudo ok, vem o próximo ano, faz as consultas e não deixar sentir alguns sintomas de dor para poder fazer os exames que são fornecidos tanto na rede pública quanto na rede particular. Dona Inês, diagnosticada com câncer de mama, fala que descobriu a doença quando já estava bastante avançada. Com o apoio da família e do marido, ela revela que desistir é a última opção. Tá, eu estou reagindo bem. Você não pode perder a esperança e nem desanimar, né? Porque o meu, segundo a minha médica, desde 2014 que eu estava apresentando alguma coisa. E a gente não entende dos exames, né? E daí, quando eu fui para a mastologista, daí que ela me disse que eu estava com câncer e já era maligna antes dos exames. E eu fazia exames preventivos todo ano, fazia eco e fazia mama. Porque tem casos na família. Só me diziam que tinha uma classificação, né? E já era câncer, tanto é que eu fiz uma cirurgia no dia 18 de abril e depois, ali um mês, no dia 17 de maio, eu retirei toda a mama. É aquela coisa assim, né? A gente tem que doar todo o amor que a gente tem. É difícil, mas a gente sempre vence com um sorriso no rosto e fé em Deus. E tem que ter força e fé em Deus que a gente sai dessa. Não pode se deixar bater. Em Ijuí, a UTI neonatal do Hospital de Caridade tem adotado cuidados mais humanizados com os pequenos pacientes. Uma das novidades são os leitos em rede, para melhor acomodar os pequenos nas incubadoras. O Hospital de Caridade de Ijuí adota uma técnica simples para acelerar o desenvolvimento dos bebês prematuros. O projeto de redes para prematuros teve início no ano de 2011. As crianças que nasceram antes do tempo são colocadas em pequenas redes dentro das incubadoras. A intenção é qualificar e humanizar o atendimento das crianças. Então, o projeto foi implantado pela equipe de fisioterapeutas aqui da NEL. Ele veio acompanhado da inserção delas na nossa equipe multiprofissional. E com todo o projeto com objetivos positivos, ele foi bem acolhido e toda a equipe tem uma receptividade muito boa. Ele tem como objetivo diminuir gasto energético do bebê, aconchegar ele. E tem toda a questão de que a rede acaba simulando o útero materno. Então, é por isso que ela tem essa função de diminuir gasto energético e também auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Além de todo o aconchego, ele fica mais calmo, ele fica mais tranquilo. Consequentemente, a gente acaba auxiliando no ganho de peso e vai ter uma consequência na diminuição do tempo de internação do bebê que não tem neonatal. A mãe do pequeno Luan está encantada com o desenvolvimento do filho. Luan nasceu com 30 semanas de gestação, pesando 1,175 kg. Hoje, com 5 semanas de vida, Luan já está com 1,525 kg. É, o Luan, ele é bem calmo. Ele é uma criança bem calminha e o atendimento delas é muito, muito bom. Elas ajudam ele, ele ganha peso rápido. Ele está bem. É uma criança muito especial, assim, para mim, para eles. Eu acho que, como ele foi, ele era gêmeo, né? Daí ficou ele, o irmão dele morreu. Mas ele está bem. Segundo a enfermeira na UTI não natal pediátrica, no Hospital de Caridade de Juiz, a utilização das redes tem resultados que são percebidos rapidamente. Os bebês ficam mais tranquilos, dormem mais e respondem melhor ao tratamento. O ideal é que esse bebê esteja fora do oxigênio, né? Que daí a gente consegue fazer esse trabalho, né? Porque a rede acaba acomodando ele bem. Ele é colocado uma vez ao turno, fica em torno de 45 minutos, uma hora. E, além do aconchego da rede, ele vai dormir, né? Ele vai ficar tranquilo, vai dormir. E é nesse sentido que a gente percebe a questão de acalmar e de ganho de peso também. Conforme salientou a enfermeira, a rede simula o útero materno, proporcionando uma reorganização tônica e comportamental do bebê prematuro. O pequeno Lua parece gostar bastante da rede. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fique com a gente. As comissões internas de prevenção a acidentes e violência escolar são um importante espaço de promoção à cultura de paz no estádio. Neste mês, o trabalho da CIPAV ganhou um reforço na divulgação com um vídeo feito por uma escola de estrela. Esse foi o vídeo que tornou a escola estrela da manhã campeã do concurso Tamo Junto com a CIPAV. A instituição concorreu com outros 145 vídeos. Os 267.580 votos popular pela internet fez a escola ser destaque no estado. Olhando de fora, é uma escola que alguns podem pensar. Lá não tem agressão, lá não tem problema de drogas, lá não tem problema de violência, lá não tem bullying. Tem? Tem sim. Cada escola, cada instituição tem os seus problemas. Mas o pessoal que está se preparando para substituir os profissionais da educação no futuro estão aprendendo aqui dentro as noções básicas e os fundamentos e princípios da CIPAV. Porque são eles que vão fazer a diferença dentro das outras escolas, nas suas comunidades. Ao todo, 192 alunos, professores, funcionários, pais e comunidade em geral participaram da gravação. Em 47 segundos de duração, eles tiveram que dublar a música tema da CIPAV. Para a presidente do Grêmio Estudantil, o engajamento de todos foi fundamental para o resultado positivo. A gente planejou durante uma semana. Tivemos três dias intensivos, onde a gente ensaiou, enfim. Durante essa semana, a gente largou a música da CIPAV no recreio, onde os alunos já começaram a entrar no clima do concurso. E foi bastante divertido, todo mundo participou bastante. A gente incluiu, então, o concurso da CIPAV na Gincana, onde a gente propôs a eles que saíssem às ruas e conseguissem o maior número de votos possíveis. Então, tirassem os prints para comprovar para nós, né? Então, isso ajudou bastante. A gente teve a participação de toda a comunidade, bombeiros, brigada, os pais que tiraram o seu dia, então, para vir aqui e fazer o vídeo com a gente. Ajudaram bastante. A CIPAV está presente na escola desde 2015. Desde então, ações preventivas são feitas mensalmente, sempre com o apoio dos estudantes. Aqui no IEM, na nossa instituição, nós não temos, assim, sérios problemas de violência. Nós temos os casos mais, vou dizer, mais amenos, né? Mas a gente trabalha efetivamente com os alunos, né? Em ações preventivas, que são ações que a gente faz no decorrer do ano, né? E em função disso, a gente tem muito apoio deles, porque eles sabem que a nossa causa é uma causa muito justa, né? E eles, como são alunos que vão ser professores, que serão professores, eles também, eles ficam muito motivados, né? A participar e levar essa experiência para a vida profissional deles depois. Segundo a psicóloga, as ações têm surtido efeito. Além do conteúdo, a ideia é priorizar a formação humana. A gente vai para além do conteúdo, né? O ensino, ele é extremamente importante, mas a educação como um todo é que vai formar o ser humano. Então, nós estamos além da questão de conteúdo, do ensino, da matemática, do português, e sim pensando nessa outra formação, enquanto constituição do ser humano mesmo. Ainda no Vale do Taquari, o programa Eu Abraço Lajeado vai promover parcerias público-privadas para revitalizar áreas de lazer e espaços de cultura no município. Quem está acostumado a passear pelas praças e jardins de lajeado, em breve vai ver a cidade com uma nova cara. O programa Eu Abraço Lajeado quer modernizar o município e qualificar as estruturas dos locais de lazer. A cidade é um polo regional, então, de negócios, de comércio, serviços, né? Então, é importante a gente ter uma cidade limpa, uma cidade com esse aspecto bom, né? E a gente aposta muito na iniciativa privada, nas associações, né? E por isso a gente fez uma lei que dá segurança jurídica, que trata bem, de maneira transparente, né? E objetiva a questão das adoções. E por isso nós estamos com o programa Eu Abraço Lajeado, né? Que é onde a gente intensifica esse contato, então, com as pessoas que buscam fazer adoções, que buscam cuidar de uma parte da cidade, como se fosse sua mesmo, né? Trazendo o bem, então, para todos que podem fazer o uso daquela praça, daquele parque, daquele local. Empresas, entidades e associações podem adotar os espaços através de protocolo. Segundo o secretário da CDTAG, mais de uma pessoa jurídica pode se responsabilizar pela conservação e manutenção de um mesmo local. Se daqui a pouco duas ou três ou mais empresas adotam uma praça, o resultado pode ser melhor do que se uma tentasse pegar ela toda e daqui a pouco não ia conseguir dar conta. O número de interessados seria menor, né? A gente não conseguiria tanta gente para adotar, porque daqui a pouco uma empresa não tem condições de pegar toda a praça, mas poderia pegar só uma parte e aí conseguiria fazer um bom trabalho. Então, dentro disso, a gente vê que esse é um aspecto muito positivo da lei, permite com que a gente tenha mais gente cooperando, né? Para que a gente tenha espaços públicos bem cuidados. Como forma de incentivar a iniciativa, a prefeitura vai colocar no local uma placa com o nome da pessoa jurídica adotante. O termo de adoção tem prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogado. Parques, são praças, canteiros da nossa cidade, nas vias públicas, na frente de empresas. Isso tem acontecido em vários locais, já ao interesse das empresas para ter um ajardinamento próximo da sua empresa, para melhorar aspecto, né? Para receber seus clientes e os moradores da região. Além de qualquer outro logradouro público, né? Belvederes na beira do rio Taquari, pavilhões de ginásios públicos municipais, né? Isso são todas as possibilidades que surgem, então, para a gente poder fazer parceria público-privada e ter aí um melhor cuidado desses logradouros. A ideia é envolver a comunidade, melhorar a conservação dos locais públicos, diminuir o vandalismo e humanizar os espaços. Para que a gente consiga ter esse aspecto social contemplado, né? Justamente nesse momento que a gente está atravessando o país, essa crise grave de violência e esses números cada vez se mostram mais assustadores, né? A gente quer conseguir reverter isso com esse tipo de ação e mostrar que Lajada é uma cidade um pouquinho diferente, sim. A nossa região é um pouquinho diferente, sim, porque a gente gosta de usar aquilo que é nosso, a gente gosta de se envolver com aquilo que é nosso, né? E aí está mais uma oportunidade, né? A partir da adoção de logradouros públicos. No próximo bloco, vamos fazer um passeio por Fontoura Xavier. A gente já volta. Um roteiro pensado para valorizar a história e a essência do interior de um município. Tudo pensado por alunos do ensino médio de uma escola agrícola. Hoje a gente te convida para dar uma volta por Fontoura Xavier, no Norte Gaúcho. Estamos no interior de Fontoura Xavier, distante cerca de 100 quilômetros de Passo Fundo. Nossa missão é te levar para conhecer um pouco do interior do município. Esse roteiro foi criado pela escola agrícola Getúlio Vargas. Há dois anos, nós elaboramos um projeto, que é o Smalf Turismo Rural, que previa um passeio turístico para as pessoas da região que contemplasse as belezas do município de Fontoura Xavier. Esses pontos já são pontos de visitação, né? Então foram aproveitados, a partir da ideia dos alunos da escola agrícola, para agregar uma alternativa de renda para o pessoal da região. E como escola, pensou-se também na diminuição do êxodo rural, tá? Que o pessoal tem uma alternativa para permanecer no campo, né? E que tenha como mostrar também as belezas naturais aqui, que às vezes elas ficam esquecidas, né? Propagar, então, a ideia do turismo rural, que é um ramo crescente no país. Nosso roteiro começa aqui. Em meio ao verde, uma caminhada de mais ou menos 20 minutos até encontrar um pinheiro gigante. De acordo com a avaliação do Ibama, em 2011, ele tem aproximadamente 553 anos. A circunferência dele é de 6 metros e 24 centímetros. Para abraçá-lo, é preciso de 6 a 8 pessoas. Aqui no interior, a divulgação, ela ocorre muito no boca a boca, né? Então, o dono da propriedade lá começou a... Ah, mas a minha propriedade tem um pinheiro, que ele é enorme, que ele precisa, em média, de 8 pessoas para dar a volta, né? O tamanho é a sua circunferência. E aí o pessoal se interessou, né? E aí acabou que as pessoas já começaram a vir para visitar e ver esse pinheiro. Aí por isso que a gente teve a ideia de aproveitar também esse ponto para o nosso roteiro. Bom, esta é a nossa segunda parada neste roteiro turístico que nós estamos fazendo aqui no interior do município de Fontoura, Xavier, do ponto onde nós estávamos até aqui, são cerca de 30 minutos de carro, mais uns 10, 15 minutos a pé. Olha, o trajeto é longo, viu? Mas eu garanto que a recompensa vale a pena. Música As grutas, elas têm como tradição serem locais santos, porque houve na França o aparecimento de Nossa Senhora de Lourdes em uma gruta. Então, todas praticamente da região sul, principalmente aqui, é bem comum, né? A consagração das grutas à Nossa Senhora de Lourdes. Então, aqui é uma propriedade privada e o dono, ele teve a ideia de, não, vamos ceder, vamos fazer um local santo também, em conjunto com a Igreja Católica aqui da comunidade, para que possam receber os visitantes e fazer a festa, então, todos os anos em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes. Depois de se despedir deste cenário incrível, proporcionado pela natureza, a gente segue viagem até a comunidade da Barra do Duduia. São mais uns 30 minutos de carro. Aqui, existe um memorial em homenagem à Batalha do Fão, que aconteceu em 1932. E houve o sepultamento de seis desses combatentes ali, às margens do rio, que antigamente os corpos eram enterrados no chão, puro mesmo, sem túmulos, né? E aí foi, posteriormente, levantado, então, uma grade no entorno, para demarcar, né? Para não ficarem perdidos esses corpos. E também foi oferecido uma placa, né? De homenagem pela Prefeitura Municipal e feito, então, esse memorial de pedra ali. Aqui também está uma outra história curiosa. Para o lado que a gente olha, tem morro. E acredite, cada um deles pertence a um município. Progresso, Pouso Novo e Fontoura Xavier. As margens do rio Fão, um belo local para acampar e um pôr-do-sol maravilhoso. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho